Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou iniciar um vlog, hoje é sexta-feira dia 15 e a gente vai viajar pra Águas Mornas, a gente vai ficar dois dias, vai ficar até domingo meio dia e eu vou mostrar tudo pra vocês, bom, vou mostrar meu look pra vocês, já viro pro espelho e assim, eu vou gravar com o celular, vou gravar com a câmera pequena e tentar gravar com a câmera grande se der então ó, tô com meu cabelete curto, tô com essa blusinha bonitinha, meu colarzinho de laço sítio a minha sobrinha botou esse adesivo na minha unha aqui e é isso gente, tá muito calor, já é quase meio dia, nós vamos almoçar no restaurante eu não sei se eu vou filmar, mas se eu filmar eu coloco e eu vou mostrar o look pra vocês e no caminho, quando chegar lá no hotel, eu mostro tudinho as águas lá, em Águas Mornas, são águas termais então o hotel lá é topzera, então vamos ver o que vai dar, né então eu vou mostrar o look pra vocês bom, essa blusinha de borboleta aqui que é esse shortinho marrom e a minha sandália a sandália aqui lindinha aí eu botei o colarzinho, a pulseirinha e a maquiagem tá a mesma porque eu gravei vídeos vídeos agora então é isso, esse é o meu look básico e confortável beijo bom, já é duas horas a gente tá quase saindo aqui e eu vou mostrando tudo pra vocês e aí gente, acabamos de sair de casa né acabamos de sair de casa o dia tá tão lindo o céu tá azul não tem nenhuma nuvem no céu então a gente vai chapar na piscina nessa, né mas é, a gente vai nossa, ficar muito torrada por causa que o sol tá meu Deus, tá queimando tipo, tá muito quente a gente tá no carro no ar-condicionado no máximo e ainda tem calor e eu tô aqui com o presente que eu dei pra Samara porque foi eu que dei esse negócio pra Samara desse negócio aqui fui eu que dei pra Samara junto com aquele negócio de gatinho é, fui eu que dei dei de Natal foi? foi tamo quase chegando tô morrendo de sono 4 horas da tarde já foi, vou pra piscina agora foi chegar é, piscina já era já era, já era ó Olive, fala de novo fala de novo fala de novo fala de novo como é que eu perco a tua parte é que o cara vai deitar na cama corre ó Olive, fala é, tu vai deitar agora Oi gente, a gente já chegou aqui no hotel a gente já assinou as coisas tudo e a gente pegou a chave do quarto e já, ó o hotel é esse é bem bonito lá dentro eu mostro mais pra vocês e eles foram lá ver o calango calango que eu não sei o que que é isso e é bem bonito aqui olha só a gente já pegou os roupões pras piscinas e tá calor gente tá calor tá calor tá calor e olha que lindo que é aqui pra tirar foto pra filmar pra gravar então eu vou entrando lá dentro e depois eu falo mas com vocês já é 4h30 tem um cafézinho parece e mas é isso achei uma pessoa mais temosa que eu mais temosa que eu quer gravar com meus irmãos ah é bom? 4h05 ah ouvi-me errada e agora vem cá 4h05 fala é pequenininha mas temosa bom gente agora a gente vai tomar café que é até as 5h já é 5h e já é 4h30 na real a gente vai tomar café não só pra vocês e depois eu não faço um tour melhor porque a caveira tava ruim e vamos tomar café ó vamos tomar café vamos invadir o quarto dos meninos ó quarto dos meninos olha não fala isso tá né ó ó ó ó é bobo né é baita legal ainda bem que eu trouxe você né tem ali ó a guri tem outro lado pô então a gente vai tomar café eu vou fazer um buque lá sim essa buque é a piscina e como é que é é escuro eu tô com o celular mas depois eu vou pegar aqui que legal olha aqui ó tem um negocinho de criança aqui e vamos lá meu aqui é a coberta aqui é a piscina coberta que legal tá um bafo quente lá ó piscina tá um bafo quente vai ser bem legal tá cheio de mesinha aqui bem legal gostoso e vamos ver a piscina externa aquela ali era interna olha que legal que tem umas lojinhas estamos aqui fora não sei onde onde? onde? a vaca será? olha aqui cadê? olha lá olha lá olha lá o alife tá trocando as balas hoje olha lá eles tem salão de jogos tem sauna tem tudo eu tô me sentindo rica ostentando estamos dizendo a Evelyn momento ostentação tem essa e tem mais três não a comida é cá pera deixa eu ver a piscina lá agora é que eles estão indo olha aqui tá um mundo de tubulação caraca tá até com medo de entrar na vamos vamos olha a piscina lá que bonito que bonito gente é agora nós vamos aproveitar vamos tomar café e aproveitar e tamo indo lá ai olha que legal esses morros pra tirar foto pra fazer vídeos como diz a música imagina a gente rico né então ali é a bota ali é a bota ai camelógica eu vou tirar eu vou tirar altas fotos eu vou eu vou ir na camelógica assim com certeza ai que bonitinho tem um campinho de futebol ali ó futebol e basquete ali ó bem legal e se Deus quiser vai ser o retiro da banda aqui em julho então em julho eu volto então eles estão indo na frente porque eles estão com vergonha de mim porque eu estou filmando e tem um monte de gente não hesitei faz mal tchau tchau vamos sentar nessa? tá bem legal aqui gostei tem um banquinho vamos esperar ele já todo mundo aqui e aqui é o lugar bem bonito aqui eu estou no chão comer café que bonito tá tão álifer nós sentamos bem mandelina e o lixo foi educado não vou comer não acho que eles afam a boca que eu vou ter alguma bom agora nós vamos nós botamos o roupão botamos o biquíni nós vamos lá pra rua nós vamos pela piscina parou de acho que parou deixa eu ver ah tá chovendo bem pouquinho mas está calor olha só o solzão tem um sol filho da mãe então muito calor muito abafado e assim está tão calor que não dá pra ficar na piscina interna tem que ser na externa está muito calor muito abafado muito tudo muito demais então ó o bonzinho e aqui a varanda que é o melhor do mundo que tem eu vou fazer o tour mas eu vou fazer com a minha câmera com a Canon porque a Canon é melhor né vou mostrar tudinho pra vocês o quarto que eu sei que vocês gostam de ver e eu vou filmar a piscina eu vou levar a câmera velha eu não vou levar o celular porque o celular daí eu tenho medo de perder a câmera velha daí já não tem tanta mas é isso só por aqui vou lá no quarto da minha irmã porque já estamos cinco e pouca eu acho que é seis e pouca e ele já estava chamando a gente para ir ó de ir pelo quarto pra ir pra piscina então beijo e até daqui a pouco então agora já são oito horas a gente saiu da piscina agora a gente foi um pouquinho nas salas de jogos mas acabou a bateria da câmera e o celular estava aqui eu não levei mas depois mais um que eu vou estar lá nas salas de jogos e eu mostro mais pra vocês e ó o cabelo todo porque eles me jogaram água no cabelo eu não queria molhar o cabelo mas então daí a gente vai comer que a janta é até as dez e depois vai brincar mais um pouco vai dar uma vaciada e vamos ver o que vai dar e eu vou tomar um banho vou me arrumar e depois eu mostro mais pra vocês o dia se arrumou e agora a gente vai lá comer já nove e dez e depois a gente vai tirar foto e vamos ver o que a gente vai fazer depois e tá ruim a imagem porque é no celular e a luz é amarela e tá horrível então vamos lá comer acho que eu esqueci de filmar fazer o que? humm humm agora já são mais de dez horas e a gente tá aqui na bocha eles tão jogando bocha aqui ali e eu e a Jair só vão gravar vídeo daqui a pouco e meu marido ficou no quarto teve que arrumar a internet pra minha e vão ver uns barulhos aí uma falseira que estão jogando bocha e eles não conseguem jogar bocha aí que é lindo então tá escuro tá escuro calma volta o vídeo pra cá sério sim é melhor eu tô tentando ó mais ou menos eu tô tentando ficar aqui perto da luz pra poder meu nome é cair meu nome tchau pra ver e quando a gente estiver fazendo outras coisas eu mostro mais beijo quantas palavras todas sozinhas? pode ser dez porra uma, duas, três, quatro não bom então é isto eu vou trocar de roupa tirar maquiagem e vou dormir porque amanhã eu quero levantar muito cedo como eu já disse pra vocês pra aproveitar ao máximo e eu vou mostrando mais um pouco eu espero que vocês gostem não reclame pelo amor de Deus da resolução é porque eu filmei com o celular eu tentei filmar o máximo possível então não sei se vai dar certo não sei mas espero que dê e eu espero que vocês gostem de estar aqui comigo esse final de semana e etc então eu mostrei um pouquinho do meu prato da janta pra vocês eu não eu tinha esquecido na real eu mostrei um pouquinho do restaurante então mas amanhã tem janta de novo e amanhã eu mostro mais meu cabelo tá assim porque eu siquei muito rápido mas é isso um beijo e boa noite pra mim e até amanhã e aí Obrigado.